Diga Diga Mesmo mentindo, diga A minha alma fará tudo Tudo para acreditar Juro Eu amo tanto, tanto Que faço do meu mundo Mentira Ilusão Amo Eu amo O que importa Realidade Se eu vivo da incerteza Desse amor Diga Que o nosso amor Não move Que Ele é quase eterno Não deve Findar No meu céu No meu céu brilha uma estrela A minha estrela é você E o céu também Você me acompanha Você me acompanha Segue o meu destino Juro Eu amo Eu amo Eu amo Tanto, tanto Contigo da incerteza Contigo da incerteza Desse amor Eu amo 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 Agora Agora é vida sem razão Por quê Tentando orar Eu só recei você Eu amo 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 A CIDADE NO BRASIL 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 AS PALAVRAS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL AS PALAVRAS A CIDADE NO BRASIL 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 Já foi, porque é, que esta noite os meninos da rua, não vejo nunca, não sei porquê. A alegria dos amigos de sempre, não me diverte mais, e um me disse assim. Distante dos olhos, aos poucos esqueces, o amor que não dorme no teu coração. Mas a quem eu mande levar-te uma rosa, pergunta se estou me esquecendo de ti. Tão longe dos olhos, tão perto de mim, não há um caminho que não leve a ti. E já sei, porque sempre esse amado soluço, eu tento esconder, quando penso. Que talvez alguém passe, te abraça, te fale de amor, também porque... Não consigo lembrar o sorriso, que existe em teu olhar, quando não estás aqui. Distante dos olhos, aos poucos esqueces, o amor que não dorme no teu coração. Mas a quem eu mande levar-te uma rosa, pergunta se estou me esquecendo de ti. Tão longe dos olhos, tão perto de mim, não há um caminho que não leve a ti. Tão longe dos olhos, tão perto de mim, não há um caminho que não dorme no teu coração. Pergunta se estou me esquecendo de ti. Tão longe dos olhos, tão perto de mim, por todo o caminho eu vou te encontrar. Tão longe dos olhos, tão perto de mim, não há um caminho que não dorme no teu coração. Tão longe dos olhos, tão perto de mim, não há um caminho que não dorme no teu coração. Tão longe dos olhos, tão perto de mim, não há um caminho que não dorme no teu coração. Tão longe dos olhos, tão perto de mim, não há um caminho que não dorme no teu coração. A CIDADE NO BRASIL 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 Vai à distância A CIDADE NO BRASIL 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 Nosso amor Sobre a terra é o fogo ardente Uma paixão Uma luz que nem mesmo o tempo Vai apagar É o sonho maior que um homem Pode sonhar Com você sou um homem forte Com você sou um sol Com você vou ao céu Nosso amor Horizonte livre Onde Deus não se espera Onde espera o perdão Música Quando tudo for cinza Se o vento levar E a fumaça nos olhos Obriga a chorar Quando tudo pra nós Com o simples recordação Haverá sobre a terra Uma chama de amor Em mais um coração Música Música De muito longe Música 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 De tristeza e alegria e uma verdade, nada mais. Te amo, nada mais interessa, e novas frases, porque Se elas são todas iguais, a vida termina tão depressa, e eu não quero viver Procurando mais, me basta A história do amor entre nós dois Te amo, nada mais interessa E novas frases, porque Se elas são todas iguais A vida Termina tão depressa Eu não quero viver Procurando mais Me basta A história do amor entre nós dois Me basta Me basta O amor que tu me das Eu não quero viver Eu não quero viver Canoa de vela erguida Que vens do cais da ribeira Da volta que anda perdida Sem encontrar companheira O vento sopra nas pradas O sol parece um morango O Tejo baila com as vagas A ensaiar um fandango Canoa, conheces bem Quando a norte pela proa Quantas tocas tem Lisboa E as muralhas que ela tem Canoa Por onde vais Se algum barco te abauroa Nunca mais voltas ao cais Nunca, nunca, nunca mais Canoa de vela banda Que vens da boca da barra Que trazes naragem branda Gemidos de uma guitarra Teu arraiz prendeu a vela Se adormeceu deixá-lo Agora muita cautela Agora muita cautela Não vai o mar acordá-lo Canoa Canoa, conheces bem Canoa Nunca mais voltas ao cais Nunca, 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 nunca mais Canoa Canoa Por onde vais Se algum barco te abauroa Nunca mais voltas ao cais Nunca, nunca, nunca mais Corro tanto pra chegar Então eu parou sem saber Se devo entrar Quando parti Eu não pensei Que um dia Voltaria E voltei Tudo estava bem Tudo estava bem Ela e eu E tudo que sonhei Que louco fui Dizendo adeus E partindo Para o mundo conquistar Nem eu sei pra quê Eu recordo Eu recordo Eu recordo Seu olhar Tão cansado De chorar Por quem partiu E num aceno Derradeiro Quando a tarde Ia morrer Eu disse adeus Em outro céu Eu procurei A mesma estrela Que brilhou Só para mim E muito longe E muito longe Não achei Essa luz Que guiava O meu viver Querida Querida Hoje volto Cansei De sofrer Perdoa-se Um dia Tentei Te esquecer Faz tanto tempo Que nem sei O que restou Do que levei No coração Por mil caminhos Eu perdi Orgulho Paz E percebi Que nada sou O tempo Passa Sem cessar E faz a vida Transformar Em tristeza A solidão A primavera Já passou Outono Veio me envolver E eu sei Por que Querida Hoje volto Cansei De sofrer Perdoa-se Um dia Tentei 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 Te esquecer Mas de repente Eu vejo abrir Uma janela E a sorrir Te vejo amor Teu nome tento murmurar E o branco O branco doce Doce a deslizar Me faz caralho Tuas mãos que eu beijei Estão cheias de perdão Só para mim Se trago Se trago Verão Lá 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 A CIDADE NO BRASIL Se não puder te esquecer, mando dizer numa flor, mando uma estrela avisar, que o velho amor acordou. Se não puder me esquecer, basta dizer por aí. Quando você sussurrar, meu coração vai ouvir. Esquecer é difícil demais, ninguém é capaz, se amou um pouquinho. Esquecer você nem pensar, e quando tentar, que eu morra sozinho. Se não puder te esquecer, mando dizer numa flor, mando uma estrela avisar, que o velho amor acordou. Se não puder me esquecer, basta dizer por aí. Quando você sussurrar, meu coração vai ouvir. Esquecer é difícil demais, ninguém é capaz, se amou um pouquinho. Esquecer você nem pensar, e quando tentar, que eu morra sozinho. Esquecer você nem pensar, e quando tentar, que eu morra sozinho. A CIDADE NO BRASIL Você se lembra? Nosso primeiro olhar Nosso primeiro encontro Nossa primeira estrada Nossa primeira flor Nosso primeiro amor Nossa primeira chuva Primeiro sol Depois o sol e a chuva Juntos Nossa primeira música Nossa primeira ausência Nossa primeira saudade Minha primeira dor A espera, a esperança A primeira fuga Nosso silêncio Nossas juras Nosso amor Só nosso, só nosso Ninguém teve Nosso céu azul Nossas nuvens brancas Nosso mundo tão lindo Tão lindo Nossa noite de espera Nosso único nós Nosso mar tão verde Nossas mãos Nossos olhos Nossas lágrimas Nossos olhos Nossos olhos Nosso amanhecer tão calmo Nosso crepúsculo triste O dia está tão lindo Que bem Se for pro nosso bem Se for pra ter além O que eu não pude ser Vá sem demora Não perca a hora Felicidade já foi Mal O mundo é muito mal Me diz que é natural Perder o que eu perdi Toda a tristeza Desta cidade Vai se mudar pra mim Mal, 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 mal O mundo mal Sempre o mesmo No ponto final É partir Sem voltar Sem achar O lugar de chegar Mal, 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 mal O mundo mal Sempre assim Ontem, lá, hoje em mim Mas se for pra seu bem A alegria já foi lá também A alegria já foi lá também Linda Que nem você Mal, 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 mal O mundo mal Sempre o mesmo No ponto final É partir É partir Sem voltar Sem voltar Sem achar O lugar de chegar Mal, 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 mal O mundo mal Sempre assim Sempre assim Ontem, lá, hoje em mim Mas se for pra seu bem Mas se for pra seu bem A alegria já foi lá também Mal, 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 mal Mal, mal, mal No mundo mal Sempre o mesmo No ponto final É partir Sem voltar Sem achar Que me adianta esperar Nascer o sol Se há dentro de mim Um vento frio Canto em meu violão A dor antiga De uma velha canção Nunca esquecida É a mesma Que um dia nos uniu Pelas praias distantes Do teu velho país Hoje o outono Ao deixar cair as folhas Me lembra que na vida Só uma vez se é feliz Por que não esqueço Por que não esqueço Essa canção Será porque tanto te amei Te vejo sob a luz da vela E passada na janela Pelo branco que chorei Por que não esqueço Essa canção Se o rio que vai Não volta mais E esta saudade Já doente Dançando em minha mente Repete Nunca mais La 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 La, 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 la... Não é o medo da morte que me assusta, às vezes é pior seguir vivendo Nem a dor, nem teu Deus, nem o castigo, só sinto nesta noite não estar contigo Mas a chama se apaga com o vento e o vulto se perde no céu cinzento Entre as sombras eu fico a te esperar, mas a canção me diz que tu não voltarás Por que não esqueço essa canção? Será porque tanto te amei? Te vejo sob a luz da vela, embassada nas janelas, pelo trancos que chorei Por que não esqueço essa canção? Se o rio de vai não volta mais E essa saudade já doente dançando em minha mente repete nunca mais La 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 Lá, 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 lá... Lá, 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 lá... Lá, 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 lá... Meu sol já veio... Iluminará... Meu poema... De amor e paz... Meu sol... Criança... Deixe que eu viva... Sempre, sempre a cantar o amor... E o esplendor... Que o céu criou... Em seu olhar... Meu sol... Iluminar... Meu poema... De amor e paz... Meu sol... Você, criança... Eu... 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 Não sou dono de mim nem de nada Eu me dei pra você, minha amada Meu amor, não importa ter nada Ter não ter, tanto faz Menos mais, eu quero você Eu quero você Eu não sei porque é que a gente gosta tanto de repente De quem não gosta da gente Essa vida é engraçada Pois a gente vive amando Sempre a pessoa errada Todas as vezes que eu amo, rezo tanto pra dar certo Mas eu sempre me engano A pessoa que eu amava sempre me desiludia Não era o que eu pensava Meu coração é mesmo sem juízo Não sabe que eu preciso Deixar de gostar tanto assim Meu coração às vezes me entristece Meu coração parece que não gosta de mim A pessoa que não gosta de mim Eu não sei porque é que a gente gosta tanto de repente De quem não gosta de mim De quem não gosta da gente A pessoa que não gosta de mim A pessoa que eu amava A pessoa que eu amava Às vezes me entristece Às vezes me entristece Meu coração parece que não gosta de mim A pessoa que não gosta de mim Mas se um dia eu tiver que chorar Ninguém chora por mim Hoje a notícia correu Vieram logo me dizer Mas a verdade é que eu Já estava farto de saber Um comentário é fatal Há um grande amor que chega ao fim E quem sou eu, afinal Para mudar coisas assim Os meus problemas são meus Deixem comigo a solução Os meus fracassos a Deus É que eu revelo quanto são Um conselho é tão fácil de dar Qualquer um se dá exemplos no fim Mas se um dia eu tiver que chorar Ninguém chora por mim O que é o que é o que é o que é? Hoje a notícia correu Vieram logo me dizer Mas a verdade é que eu Já estava farto de saber Um comentário é fatal Há um grande amor que chega ao fim E quem sou eu afinal Para mudar coisas assim Os meus problemas são meus Deixem comigo a solução Os meus fracassos a Deus É que eu revelo Quanto são Um conselho é tão fácil de dar Qualquer um se desemplos no fim Mas se um dia eu tiver que chorar Ninguém chorar por mim E quem sou eu afinal Deixo você ir Deixo você ir Você quer assim Deixo você ir Deixo você ir Pelo sim ou não Deixo meu perdão Para você voltar Para você voltar Para você voltar Para você voltar Deixo você voltar Deixo você voltar Deixo você voltar Deixo você voltar E a minha emoção Deixo você voltar Não dá mais certo Sinto você voltar Sinto você voltar Hora de terminar Pensei em tudo Mudo ou não mudo Hora de terminar Nem acredito Que eu tenha dito O que vim pra falar Mas já é hora De ir embora Hora de terminar Cartas na mesa Verdade Franqueza Pago dobrado E perco Calado Calado A vida é tua Joga na rua Gasta com quem vier A dor é minha E ela eu não tinha Levo a quem me quiser Eu vou sabendo Que te perdendo Perco bem mais Que sou Guerra perdida Alma vencida Levo a quem mais te amou Cartas na mesa Cartas na mesa Verdade Verdade Franqueza Pago dobrado E perco Calado Amanhã cedo Amanhã cedo Sigo sem medo Rumo ao entardecer Viva Viva ou não viva Viva ou não viva Vida Vida Sem vida Não vai mais me prender De tudo um pouco De santo e louco Soubeste me ensinar Aprendi 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 tudo Mas eu não mudo Sei que já vou chorar Cartas na mesa Cartas na mesa Verdade Franqueza Pago dobrado E perco Calado Cartas na mesa Verdade Franqueza Pago dobrado E perco Aí você passou E olhou Para mim Então ficamos juntos Nesse mesmo jardim E foi naquele banco Que o amor então chegou Apertei sua mão Mas o tempo escapou Lembro O sol Colorindo as arencas Os chorões Desfazendo-se em pencas E aquela rosa Primeira no fim Do inverno Você tirou Da roseira E guardou No caderno Quem roubou As folhagens Douradas Meu jardim De manhãs Perfumadas Onde estão Onde estão As quimeras Nossas Primaveras São as flores Que a vida Não traz Jamais Lembro Lembro o sol Colorindo as arencas Os chorões Os chorões Desfazendo-se em pencas E aquela rosa Primeira no fim Do inverno Você tirou Você tirou Da roseira E guardou No caderno Quem roubou As folhagens Douradas Meu jardim De manhãs Perfumadas Onde estão Onde estão As quimeras Nossas Primaveras São as flores Que a vida Não traz Jamais De woman Amor Duas Clãs De danse Douradas Onde está Lug Do 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 funded Amém. 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 Amém.